Boa tarde você que acompanha o portal SB Notícias em Rádio Brasil Venho aqui com mais uma informação que Vândalos acabaram levando mais placa aqui Do cemitério Campo da Ressurreição Que é na área central E também do Cabriuva Infelizmente Nada nada aqui foram mais de 100 placas roubadas De quarta-feira a quinta-feira E você pode acompanhar esta notícia também No portal SB Notícias e a Rádio Brasil E citando também que Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa Da Prefeitura de Santa Bara por volta das 10h41 Mas no momento não tivemos êxito, né? Eles estavam ocupados Vamos ver se eles dão algum feedback pra nós Mas fica aqui o registro Que tá virando moda, né? Roubos de placas de cemitério Uma das quadras que foi bastante afetada Aqui foi a quadra 14 Mas vamos esperar uma resposta também Da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste Pra ver qual é a finalidade, né? E também na tarde Começo da tarde de hoje A guarda municipal de Americana Acabou prendendo aí uma pessoa Com 77 placas de cemitérios Tanto como de Santa Bárbara e Americana E segue os detalhes aí Mais no portal SB Notícias E Rádio Brasil com você E Rádio Brasil com você E Rádio Brasil com você